E teve muita reclamação hoje cedo no Ferreboot, filas, balsas cheias e é pra lá que a gente vai ao vivo com a repórter Juliana Senne que está em frente às balsas e conta pra gente o que aconteceu hoje de manhã no Ferreboot, Juliana, boa tarde. Oi, Caleb, boa tarde pra você e pra todos. Além desse horário hoje, 8 da manhã, né, que já é de muito trânsito, muito movimento de veículos, teve aí essa confusão, filas, tanto no acesso a Itajaí do Ferreboot aqui no centro da cidade, quanto do outro lado em navegantes. Os motoristas reclamaram bastante da demora. A gente conversou também hoje pela manhã com a empresa que administra o Ferreboot e ela disse o seguinte, que provavelmente essa demora aconteceu porque no momento havia uma fiscalização da marinha que estava lá dentro das balsas fazendo a retirada de documentação, enfim, verificando a situação do Ferreboot. Por isso, provavelmente aconteceu essa demora, mas a empresa garante que as quatro balsas estavam funcionando e continuam funcionando. Agora, nesse momento, a gente pode perceber aqui do lado de Itajaí, também da cidade de navegantes, tem pouco movimento de veículos, tudo está transcorrendo normalmente. A respeito disso também estão acontecendo obras de acesso, né, tem um projeto aí de melhorias do Ferreboot. A equipe que administra o Ferreboot entrou com pedido na Secretaria de Urbanismo para fazer essas obras de acesso ao Ferreboot, para melhorar a circulação ali no local, na cidade de navegantes, mas antes que o projeto fosse aprovado, as obras foram iniciadas. E por isso, a administração recebeu um alto de infração para que a situação fosse regularizada, isso por parte da Prefeitura de Navegantes. Como o prazo venceu, a obra foi embargada pela Prefeitura. Segundo a Secretaria de Urbanismo, houve algumas divergências no projeto inicial, por isso ele voltou para os engenheiros da empresa, que adicionaram as informações que faltavam. Além disso, nesse momento, o projeto está na Secretaria de Obras também, que vai liberar aí no máximo, no mínimo, na verdade, em 15 dias. Mesmo assim, a Secretaria de Urbanismo de navegantes está de acordo com essas obras de melhorias de acesso do Ferreboot. Entre as alterações, está uma área de embarque e desembarque de passageiros, um posto da Polícia Militar também, e uma sala de informações para a Secretaria de Turismo. Mas para fazer essas melhorias e esse projeto e essa obra ter continuidade, então, a empresa vai ter que regularizar toda a situação e, por enquanto, a obra está parada no acesso ali de navegantes. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Juliana Sende, direto do Ferreboot, aqui da cidade de Itajaí.